Deixa eu dar uma olhada aqui, eu só não joguei com o Chris velho, mas esse Chris não tá me agradando O da Dev Machine né, ele é bem ruim, a gente pode testar, mas a gente vai dar mal com ele Ele é cheio de armadura à toa, será que esse cajado dele aí, esse bagulhinho aí, o Stunrod, é uma porrada só? E eu acho que não, eu acho que são duas Eu vou testar ele Beleza Eu vou descartar esse escolhente aqui, mano, não descarta Sim, pode Ih, sério Meu zumbi Tem alguns leakers aqui comigo Do nada apareceu zumbi pra caralho aqui Pra matar leakers é bom Agora eu não testei o bastão ainda E mais não me zumbi nenhum comigo É, vamos comigo aqui É, vai explodir Como assim o cara explodindo, mano Um pouquinho, velho Então, pegar o combo time aqui, agora eu acho que eu preciso subir Nossa, que crítico foi esse A mira desse bagulho é horrível Finda Ela vai acostumando, é bem horrível mesmo E aí, matou Boa Três porrada pra matar com o Stunrod Nossa Vou ter que ir de Death Machine Não, não acredito Eu tava acertando o tiro nele Coisa da puta Eu não vou ter como fazer pontinho de coisa não É só matar Vou tentar fazer o máximo aqui, velho Olha, mano, tive de cagado falando a mira dessa porra Boa Boa Minha porrada é mais valendo, mas tem dois buchos Que jeito Cara, tô quase sem munição já, velho Vou pegar umas munição aqui Vamos, eu não tô pegando nenhuma Nossa No meio do meu peito Que isso? Ah, foi tu Eu até cheguei aí Acho que não chega não Tô longe No meio do meu peito, coisinha Chegou nada Nossa, péssima ideia com esse cara Eu não quero mais testar não Muito ruim Muito pesado Esse cara é muito ruim, velho Ele é muito pesadão Ah, ele continua Tem como descartar essa death machine dele? Não sei, mano Pior que eu acho que não, velho Pior que ela é melhor, mano Porque a outra tem que dar três porradas Ah Já matei a galinha pelo menos Peguei o combo time aqui Vamos ver se soma Caramba Ai Boa, segurou lindamente Esse ponto é caralho também, velho Segurou lindamente Porque eu aqui tava enrolado Sem zumbi Continuo Como assim não morreu? Ah Nossa Isso me deu bonito agora Os zumbis estavam pra cima E eles vieram pra cima do meio Eu matei com isso Agora acabou comigo Tá bem pega Tô descendo Caralho Eu desço já tomando porrada Aí é sacanagem Missão pra caralho E porra aqui Ai Esse cara Tá em cima? O cara se matou Com o tiro de bazuca, velho Mentira Eu atirei nele Mano Me larga logo Cara O Rick Tava te surando É Eu tinha acertado o tiro nele Eu vou explodir Mas matei pra mim Isso Ai Então eu sei Que tá em bazuca Fizeram o zumbi comigo Fizeram o zumbi comigo Fizeram o zumbi pra caralho Como é que você fez esse golpe? É Eu tô tentando chegar Ai Ai Eu vou escudir Segura 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 Pô Eu chego aqui Não tem ninguém Hehehe Hehehe Mano, eu não sei como é que a gente tá indo tão bem com esse cara merda aqui, velho. Só tá faltando um pouquinho de tempo, né? Eu tô tentando fazer o máximo que dá, velho. É, eu não consigo fazer tempo até dar, mas não dá pra controlar direito. Ah, entendi. Só que tem um cara de meio tranca aqui, velho. Acho que tá ali tudo vai dar. Acho que dá, hein? Deu, 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 deu. Não, é deles. Quer dizer, eu tinha atacado o Flash no começo porque tinha um bicho. Não, é deles. Caramba. Sacanagem, foi perder o combo, mas tá valendo. Já era quanto? 70 e Blau, né? Engorreu, né? Descer aqui. É, acabou aqui. Ah, ia acabar agora anyway. Essas fases que interrompe combo são foda. Enfim. 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 Ai, na minha frente, bicho novo. Nossa! Eu vi só o tirozinho da bazuca vindo passando por cima de mim, velho. Eu não sou de nada da metrana. Tem cor aí? Tem. 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 Nossa, se a gente conseguir fechar o mapa com essa bosta desse cara aqui, eu já tô muito feliz. Sim, sim. Você não tá ligado com o quão ruim esse cara é, meu Deus. Eu tô ligado, eu joguei uma vezinha com ele, velho. Eu vou dar uma partida inteira, uns dois minutinhos. É, ele é muito pesadão. Ai, carregou ele. Ai, carregou ele. Tem um mundo certo, fala o mundo bem rápido. Corri. Cadê você? Embaixo. Caralho, tenta segurar. Nossa, que desastre bonito. Nossa, boa. Eu posso ouvir o avanço, viro já estive lá! Já era, vai acabar o tempo Pois é Olha, ainda morri para o cara daqui Puta que pariu Nossa, muito bosta Não quero jogar os caras nunca mais Nossa Ah, tá zoando por causa de 3 caras Se tu não tivesse morrido ali no finalzinho Se eu soubesse que tava tão perto Eu nem ia decorar, eu ia terminar a partida Terminava matando, exatamente Eu acho que tinha uns 3 perto Pra terminar Tinha mano, a gente tava cercado ali Ah, tá zoando velho Frustrante esse cara velho